Bom dia galera, beleza? Estamos aí com fé em Deus, vamos começar a batalha, que na palavra do Senhor diz, Salmo 91, que diz assim, Aquele que habita no esconderijo do atíssimo, à sombra do onipotente descansará, direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, ele te cobrerá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguros. A sua verdade é escuro e broquel, não temerás os espantos noturnos, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola o meu dia. Versículo 7 Batalha, né? Vamos sair daqui de ré, os caminhão carregados aí, estão se acordando também, e vamos lá, você ouviu, né? Meus queridos e amados irmãos, o Salmo 91, viu as palavras, o Salmo muito bom, nós temos que meditar, olhando aqui, olhando aqui, os carros, né? Mas temos que meditar nessa palavra, porque a palavra do Senhor diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, amém? Porque, meus irmãos, você quando está na verdade, o Espírito Santo está em você, pode vir o que vier, porque no Salmo 91, versículo 7, você viu, que mil cairão ao teu lado, que dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, porque eu digo assim, porque já foi vítima, né? Mas o Espírito Santo, que está em mim, que veio do Senhor, está em mim, está em você, e você clama ao Senhor, e Ele livra você de todos o mal, porque no Salmo 91, versículo 11, que Ele diz assim, e aos seus anjos dará ordem, ao teu respeito, para te guardares em todos os teus caminhos, amém? Porque, meus irmãos, a astúcia está por aí, né? E o diabo, é, quando quer lhe pegar, mas o Espírito Santo de Deus está ali em você, a verdade, a tentação vem, mas você está preparado, você está coberto com o Espírito Santo de Deus, eu digo assim, porque eu já fui vítima, né? Eu não vou dizer o nome, nem vou dizer a quantia, mas eu fui vítima, mas o Espírito Santo de Deus, o poder do Senhor Jesus estava ao nosso lado, Espírito Santo, os anjos do Senhor, Espírito Santo principalmente, estava me aquietando, para eu verificar, né? Para eu verificar aquilo que eu levava, quando eu fui verificar, parei o caminhão na estrada, no posto, fui verificar, aí o negócio estava diferente, aí eu digo, olha aí, como é as coisas, aí conferi, é, o material, né? estava mais, aí eu, igual é aí, olha aí, para que foi que o Espírito Santo, o Espírito Santo estava a mim, o ciclista aí, estava a mim, exaltando, para conferir, a mercadoria, aí quando eu fui olhar, estava mais, mais, a astúcia era grande, né? Aí eu, o Deus que eu sirvo, ele é um Deus de batalha, nunca perdeu uma guerra, e não há de perder, eu confio nele, eu e você, que está aí no outro lado, assistindo esse vídeo, seja crente, seja, dobre seu joelho, porque o mundo, não tem nada que dar não, viu? O mundo, a astúcia, é pecaminoso, é o tentador, que vai lhe tentar, para você, cair, mas Deus, é grande, ele lhe protege, ele lhe guarda, em todos os seus caminhos, e você não vai tropeçar em pedra alguma, porque o Espírito Santo de Deus, está com você, e não vai deixar você cair em tentação, você, é protegido, você tem valor, você é uma pessoa de valor, você está debaixo da sombra do onipotente, e nada vai lhe atingir, porque o Espírito Santo, vinha me, me incomodando, para eu, conferir, meu irmão, uma mercadoria, que eu ia trazendo, daí eu conferi, estava mais, mas o Deus disse, olha, confira, porque, a minha palavra diz, conhecereis a verdade, e a verdade, vou libertar, aí por isso, que eu digo a você, meus irmãos, droga o joelho, ore ao Deus, todo poderoso, que só ele, é quem pode, todas as coisas, a palavra do Senhor, lá no Salmo 125, os que confiam no Senhor, serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, o monte de Sião, meus irmãos, era o monte que ficava, a roda de Jerusalém, na palavra do Senhor diz, assim como os montes, ficava a roda de Jerusalém, porque o monte não se muda, assim está o nosso Deus, a volta do seu povo, desde agora, e para todos sempre, é agora, e é para todos sempre, meus queridos, e amados irmãos, droga o joelho, agradeça, todos os dias, pelo Deus, que você tem, pelo Deus, que você serve, em espírito, em verdade, porque esse Deus, tem poder, no céu, e na terra, você tem que agradecer, e glorificar, porque o diabo, não pode nada não, ele não tem poder, ele é tentador, e Deus é poderoso, ele protege, e livra, de todos o mal, pode que vim, o que vier, mas você está, coberto, com a coraça, da justiça, e o capacete, da salvação, ô glória, vamos confiar, nesse Deus, meus irmãos, meus queridos, e amados, ouvintes, do canal, inscritos do canal, estou orando, por vocês, cada dia mais, e Deus, vai lhe abençoar, e você, vai dar aquele like, e vai, muita gente, se inscrever, e ouvir, a palavra de Deus, ouvir, ver os vídeos, que eu faço, né, são coisas simples, mas, essa palavra, é verdadeira, porque, na palavra do Senhor, de lá no Salmo, 37, versículo 4, diz assim, deleita-te também, no Senhor, e ele considerar, o que deseja, o teu coração, versículo 5, entrega, teu caminho, ao Senhor, confia nele, e tudo ele fará, nós temos, que confiar, no Deus, todo poderoso, em espírito, em verdade, que você, não vai cair, em tentação, você, não vai ser enganado, por nada, porque o Deus, do céu, o Deus de Abraão, de Isaac, e de Jacó, é o nosso Deus, é o seu Deus, também, aí, meus queridos, e amados, irmão, ouvinte do canal, tchau.